Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje, galera, hoje a gente vai estar jogando um joguinho que explodiu, mano Ele é tipo um Genshin, porém não é Eu achei mais legal, inclusive Estou falando de Hawkeye Star Rail, galera Simplesmente é um negócio, é free to play Tá aí pra baixar de graças E hoje a gente vai fazer a gameplay dele Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Porque, mano, tem vídeo de segunda a sexta Vídeo delícia, gameplay diferente Mano, não repete jogo Quer dizer, às vezes repete que a gente gosta, né? Então se tu quer que repita esse jogo Com mais fase, com mais coisa Comenta muito, vai deixar muito lá Regaça no like, beleza? E obviamente, galera, eu não poderia deixar de pedir Pra vocês seguirem a gente no Instagram Aparecendo aqui, basicamenteoficialdaz E arroba Rafa Nunes Que tem conteúdo muito legal lá Mano, é novidade É a gente fazendo uns tiktok, dançando um break Na moral, confere lá Tanto o meu Instagram quanto o Instagram da Daz Que vocês não vão se arrepender Qualquer coisa tá na descrição E agora, sem mais enrolação Partiu pra gameplay E obviamente, lembrando que eu tô com todos os periféricos da Daz Qualquer coisa é só botar aqui Aparecendo aqui, basicamentedaz.gg Vai lá no site E se gostar, utiliza o cupomzinho Rafa Nunes De nada Agora sim, partiu Bom, pessoal, estamos aqui, mano Esse sou eu, ó Esse sou eu Rafa Nunes Ali é o nomezinho do lado Galera Eu uso um porrete, moleque Se você tá maluco Aqui eu recupero Recupera a vida Mas tá tudo no máximo Vamos correr, então Já tem Olha, esse lugar não foi destruído Mas monstros Já tem ali, ó Já tem monstros ali, ó Toma Porretasso na cabeça, moleque Gente, deixa muito like É um jogo por turnos, mano Então Olha isso, moleque Mano, eu sou muito forte Ó, tem uns monstros meio que congelado Ixi, mano, ó Teletransporte Que objeto estranho Parece tão deslocado daqui Nas planícies nevascas Talvez o senhor Yang Sabe o que é Vamos mandar mensagem pra ele Olha, tô mandando mensagem Mandei uma foto É um cálice Uma entidade estranha Gerada pelo fenômeno Da distorção especial Alguns dados da realidade Nos cálices que poderão ser úteis Mas por favor Tenha cuidado ao Aqui, ó Tenha cuidado ao entrar em contato com eles A existência desses cálices Ainda é um mistério pra nós O perigo é incalculável Em sua próxima jornada Talvez encontre outros cálices como esse E os dados de realidade Armazenados De nada variarem Derrote inimigos Para obter materiais gerais Olha, ó, mano Tá mandando a gente fazer os futurais, tá, gente? Vamos clicar aqui pra ver, ó Ó, cálice dourado Da XP e tal É tipo um desafio, tá ligado? Ó, é Ah, entendi, ó Hordas Uma Dá aumento as coisas que a gente vai ganhar, ó Caraca, mano Ô, eu sou Mano, eu vou de seis, mano Seis hordas Olha os meus personagens Rafa Nune Sete de Março Serval e Ashta Mano Começar esse desafio aí Vamos meter ele porrada Ó, vamos de rebota aqui, ó Caraca, já era, mano GG, ó Caracoliz Eu vou proteger o que o mais forte, né, mano O mais forte é É ela, mano É ela E aí, ó Já gerei um escudo Ixi Vamos de algo único Não matei Tomou ele Lembrando que eu escolhi seis hordas, né, mano Eu acho que eu dei uma rateada, né Olha aí, ó Mano, essa aí é muito forte, meu Deus Olha isso, mano Livrar com o Sharagata, mano Caracoliz Já era, já era Oi, aí, moleque Um já foi Recuperou Ixi, ainda tomei, mano Tomei Vamos lá, segunda horda Segunda horda Eu vou botar aqui, ó Vou acelerar um pouquinho Mano, já vou usar Eu nem sei o que significa isso aqui É um... Caraca, é tipo suporte, mano Eu vou usar o especial deles, mano Caraca, é tipo uma guitarra Caraca, mano Tô usando todos os especials, gente É lindo É lindo, gente Olha isso Essa congela Eu vou usar a defesa No Rafa aqui, né Olha aí, um já era Caraca, moleque Olha aí, ó Tem mais Alvo único Dei um choquezinho Oi, aí, Rafa Nunes Caraca, mano Agora fiquei bolado, ó Já era Mano Ih, vou perder Eu vou perder Eu vou dar a liga rebota aqui, ó Tô usando o especial, mano Apareceu o especial O Rafa não tá usando, tá ligado Olha aí, mano My turn Ixi, não posso usar a defesa Aí, ó Vou congelar, mano Essa é a minha única esperança, tá ligado Usar o especial Congelar todo mundo Usar o rebote Aqui, ó Tá atacando Ixi, não ataca a minha Não era pra usar agora Não era pra usar Ai Mas igual É top demais, ó Caraca, mano Eu nem vou dizer nada, né, mano Isso aqui é muito top, ó Oi, aí, moleque Já vou usar meu especial aqui de novo I'm made to be broken Caraca Que isso, papai Que ignorância Ô, mano 6 de 6 Vamos lá Rebote Já vou usar o especial aqui, ó Já era, moleque Já era Não acredito que a gente Mano, derrotou 6 barra 6, velho Eu nunca tinha lutado assim Galera, vai deixando muito like, mano Se vocês querem Ver de novo Esse game aqui, mano Caraca, ganhamos, velho Desafio bem sucedido Caraca, mano A gente ganhou Não sei o que que é isso Gente, não me pergunta Ah, o que que é isso Não sei, mano Eu sei que a gente venceu Olha ele, olha ele A porrada, a porrada Hum, tem monstro A gente precisa concluir essa fase, gente Não me perguntes Eu sei que o negócio É assim mesmo, mano Olha isso, mano É ignorância, velho Mano, o negócio É ignorância, mano Ó, recuperando a vida Tem um negócio aqui, hein Que a gente vai Investigar aqui, hein As legendas estão aí embaixo, tá, mano E aí Cara, o jogo é lindo demais, galera Eu adoro jogo por turno, tá Ó, vamos ver a historinha aí, né Beleza, não é pros guarda Ver a gente Calma aí, meu fio Gente, eu juro que esses bichos aqui vão se mexer ainda, velho Ó, os guardas Ixi, mano O cara levou o nóis pra ir rascar ainda, né Sorte que a gente é forte, ó Vou meter ele à defesa Toma ali Caraca, é muito forte, mano Já era Ixi, tem segunda rodada Não, não, não Eu vou usar o especial aqui Eu não ia usar o especial, né, mano Mas vocês viram aí que Deu ruim pro Rafa, né Já era Já era, mano Fim da batalha Revan Nunes Ixi, tem alguém fortinho Tem alguém fortinho Vai cair de... Ixi, vai pegar de frente, ó Ih, ferrou Ferrou, gente É tipo o chefão, mano É o Gephard Eita Já vou usar tudo que eu tenho, tá ligado Vamos meter ele à porta dela, mano Senão a gente vai perder Bônus de BL Caraca, eu vou explodir a cara dos malucos, ó Nossa senhora Ele tá mirando na minha suporte Eu já vi que estavam mirando na minha defesa Eu vou botar a defesa nela mesma E tava ruim pra mim, hein Já vou usar ali, ó O especial Mano, ela é tipo choque, tá ligado Caraca, críticozito Olha aí, let's rock Já vou meter a defesa Nela aqui, ó Tem que ser, né, mano Ó, saiu Nossa senhora Já vou congelar ele de novo, né, mano Não vamos deixar esse cara Esse cara não pode respirar, mano Para com a mão agora, seu gordo Olha aí, ó A defesinha, viu Ó, tá quase Ele é bem fraco, é raio Nossa senhora O de cabelo azul Olha aí, ó Não, não somos com vocês Vão esperar mais do que imaginam Não, não somos com vocês Acho que houve um mal entendido Calma aí Olha aí Olha aí Podem levá-los Não, não somos com os seus Mostra as fotos Março Não sei que foto, mas beleza Ah, você é um genio Você provavelmente nunca viu o que o seu planeta Parece, certo? Eu peguei essa 7 de março 7 de março Mostra a Gear Power Fotos do planeta Só porque não ganha de mim, mano Não aguentou Não aguentou Welcome to Belabog Welcome to Belabog Mano, que jogo delícia, gente Na moralzinha, hein Que loucura, papai Poderia ficar jogando aqui por horas Mano, a história Nossa senhora Olha a cidade que os caras fizeram, mano Cada cidade tem um negócio diferente pro cara vir, ó Ó os guardas me escoltando Aqui passa bondinho, certo? Passa bondinho Último bastião Nossa, 700 anos atrás, monstros além do céu invadiram o mundo A terra ficou totalmente arrasada com infernos ardentes No meio do conflito, o eterno chegou sem avisar De repente, ventos cortantes do céu nevás A cidade foi tudo que restou É, não vamos contrariar o cara, né? Mas beleza Calma lá, calma lá Já estamos aqui, galerinha Eu acho que o vídeo já deu longo A gente já meteu porrada em chefão, em todo mundo Espero que vocês tenham gostado E não esquece, se vocês querem mais, mano Muito mais desse jogo Por favor, comenta aí, mano 50 likes, mano Quero view Aqui pra gente poder trazer, né, mano Canalzinho da Daz Mas peraí, peraí Curtiu? Não esquece, mano Deixa muito like Pra gente trazer uma parte 2 Fazer uma série Só depende de você aí do outro lado, mano E, obviamente, ativa a notificação Que tem vídeo toda semana aqui, beleza? E uma coisa muito importante também Não esquece de seguir a gente Aparecendo aqui magicamente No Instagram Oficialdaz Arroba Rafa Nunes Gente, eu tenho que dizer Que eu amei este jogo Vou continuar jogando No meu canalzinho, né? Mas aqui eu vou trazer Se bater 50 likes Alguns milhões de visualizações Então, gente, muito obrigado Deixa o like Valeu, falou, de fui! Fui!